Música Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma E hoje, dia 9 de janeiro, sábado, somos convidados a meditar a Palavra de Deus O Evangelho é de São João, capítulo 3, versículo de 22 a 30, que nos diz Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia Permaneceu aí com eles e batizava Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água Aí chegavam as pessoas e eram batizadas João ainda não tinha sido posto no cárcere Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação Foram a João e disseram Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho Agora está batizando e todos vão a ele Jesus, João respondeu Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo Esta é a minha alegria e ela é completa É necessário que ele cresça e eu diminua Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amado e amada de Deus A palavra de hoje nos mostra então A humildade de João Batista Jesus começou a batizar e ali os discípulos de João foram até ele E falaram, olha, Jesus está batizando Ele falou, não, ele tem que batizar mesmo Porque ele é o Messias, não sou eu Eu só vim para dar testemunho É preciso que ele cresça e eu diminua Olha que palavra forte Quando nós nos colocamos na posição daquilo que nós somos mesmo Nós somos servos Nós somos instrumentos Eu não posso querer o lugar de Jesus Eu não posso buscar o lugar de Jesus, não E é tão interessante, eu gosto sempre de comentar isso Porque no meu trabalho, visitando os pacientes nos leitos Tem pacientes que chegam até mim depois da visita Fala, Padre, o Senhor foi no meu quarto e eu melhorei Obrigado, Padre, olha o Senhor O Senhor que fez Não, o Padre não fez nada O Padre é só um instrumento Quem faz é Deus É Deus quem realizou Ali o Padre é só um servo de Deus Então é muito importante este sinal O próprio Salmo de hoje está dizendo O Senhor ama seu povo de verdade Que belo Que bom podermos enxergar esse amor de Deus De um Deus que ama seu povo de verdade Eu falo que esse de verdade é como que reafirmar Então, na primeira leitura São João vai dizer Olha, se tudo aquilo que Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade Ele nos ouve Ou seja, é a vontade de Deus que prevalece nos nossos pedidos E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos Sabemos que possuímos o que havíamos pedido Ou seja, São João está falando Olha, eu preciso crer naquele que pode me atender Mas entender que Ele me atende se for da vontade dEle Se for o melhor para mim Então, São João bate nessa tecla Para iniciarmos este ano de 2021 Clamando Pedindo Se eu clamar Se eu orar As muralhas cairão Então vamos clamar com fé Vamos fazer Vamos orar com fé Vamos pedir com fé Se for do agrado de Deus Ele vai fazer E que no seu dia de hoje Você possa apresentar Todas as suas necessidades A este Deus Que te ama de verdade Vamos rezar juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém